Minhas caras, minhas caras, é claro que o Arthur Lira exagerou na reação à entrevista concedida pelo ministro Fernando Haddad ao podcast Reconversa, que eu toco com o advogado Balfredo Varte. O bate-papo foi gravado na sexta noite e foi ao ar, sem edição, sem corte nenhum, na segunda-feira, ao meio-dia. O que é que há ali de tão espetacular para deixar o Arthur Lira bravo? Bom, eu noto de saída que sim, eu acho que vocês têm de assistir a íntegra da entrevista, está realmente muito boa, excelente. Mas não há nada para deixar furioso o presidente da Câmara. O ministro da Fazenda exaltou, aliás, a sua convivência com o Lira lá desde a PEC da transição. Eu até brinquei com a convivência dos dois, falei que havia ali um insuspeitado crush político. Fiz uma graça. Agora, observamos, eu e Valfredo, que esta Câmara que está aí tem poderes como nenhuma outra. E eu até observei, e não vai ter menos, que ninguém que tenha muito poder devolve poder de bom grado. E aí o ministro comentou, comentou como um analista da cena política, né? O seguinte, quem está valorizando o diálogo com a Câmara deveria também valorizar o diálogo com o Senado, o que tem sido espetacular. E o fato é que a gente está conseguindo encontrar um caminho. Não está fácil, não pense você que está fácil. A Câmara está com um poder muito grande. E ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Bom, e pode? Isso aqui é uma coisa inaceitável. Oh, uma agressão. A Câmara quer agressão. A quê? Assim como o Lira vive dizendo, e o fez ontem, de novo, no Twitter, cobrando o governo pela coordenação política. Bom, não foi esse mesmo cara que uma vez foi a público para pedir praticamente a cabeça do ministro-chefe da Casa Civil? Aliás, ele sugeriu que fosse o Haddad. Olha, vejam isso. Lira concedeu entrevistas em que ele até dizia quem deveria deixar de ser ministro e quem deveria estar onde. E nós temos um ministro da Fazenda que não pode fazer um registro que é de natureza histórica, apontando que a Câmara está com mais poder do que jamais teve? Depois, Haddad se explicou, disse, não estou fazendo crítica a essa legislatura, estou falando do andamento das coisas. E, de fato, ele vinha ali fazendo digressões sobre o presidencialismo de coalizão que acabou no Brasil. Hoje, você tem uma Câmara que atua em muitos aspectos como governo, como se nós tivéssemos parlamentarismo no Brasil, só que a outra casa fica meio alijada, que é o Senado. Só que nós temos um parlamentarismo com um primeiro-ministro, que acaba sendo Lira, às vezes, mas que não tem a responsabilidade de governar. Tanto é que no Twitter ontem, a responsabilidade de governar, ele joga nas costas do governo. Claro, mas ele reivindica fazer a pauta, decidir sobre o destino do orçamento, até quadros do governo. E aí, uma simples avaliação de natureza histórica reage com violência? Bom, ontem haveria uma reunião, não aconteceu, entre o Haddad, o Lira e líderes, para tratar do arcabouço fiscal. Espero que aconteça hoje. Quem dera o Lira tivesse sido tão duro, no dia 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro fez o mais golpista de todos os seus discursos. O Lira foi se manifestar só no dia 9 para dizer coisa nenhuma. A tolerância com o discurso golpista de Bolsonaro acabou dando no 8 de janeiro de 2023. Ali, sim, pedia a censura inequívoca. Não é mesmo, Lira? É isso aí.